e é domínio, domínio de novo volta a falar das situações, então você é responsável por seus atos, quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade, quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. Quem é a autoridade máxima na sua casa? Você, papai e mamãe, você é a autoridade máxima na sua casa, então você tem a responsabilidade maior do que todas as pessoas que convivem com você, você tem obrigação com respeito ao seu filho, você tem a responsabilidade de você vestir seu filho, de você levar seu filho para a escola, de você ter um lugar para ele dormir, de dar de comer para seu filho, mas você tem uma responsabilidade maior do que tudo isso, que é a de educar seu filho. A responsabilidade da educação dos filhos e dos pais, não é da papá, não é da empregada, não é da vovó, não é da escola, não é da igreja, é dos pais. Você deve estar me ouvindo, você deve estar pensando, aham, essa mulher não sabe que eu trabalho o dia todo, saio de casa cedo, quando meu filho está dormindo, e volto em casa, quando meu filho já está dormindo também, eu quase não vejo meu filho, ou eu fico uma hora por dia com ele, ou duas horas por dia, como que eu faço? Eu vou explicar como que você vai fazer. Você precisa de alguém para ajudar você com o seu filho enquanto você está trabalhando. Mas a responsabilidade da educação dos filhos é sua. Então, você precisa de uma babá, você precisa de uma empregada, você precisa de uma vovó que ajude você, que cuide com seus filhos, hoje é muito comum isso aí, mas a responsabilidade da educação dos seus filhos é sua. Essas pessoas são só colaboradoras, e você precisa orientar essas pessoas sobre como você quer que lidem com as situações do seu filho enquanto você está trabalhando, porque a responsabilidade é sua. E hoje, infelizmente, eu tenho visto muito isso aí nas casas, as famílias estão terceirizando a educação dos filhos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que estão pagando para que alguém eduque seus filhos. E isso é errado. Porque uma babá, uma empregada, pode ser a melhor babá, a melhor empregada do mundo, mas ela não é responsável pela educação dos seus filhos, porque os filhos são seus. Ela tem outra história, ela tem outra maneira de pensar, outros valores, outros princípios. Então, você, mamãe, você, papai, vocês precisam orientar essas pessoas sobre como você quer que eles lidem com as diferentes situações enquanto você está trabalhando. E você precisa supervisionar essas pessoas também. E com respeito às bovós? Eu sou avó, então eu posso falar com muita tranquilidade isso que eu vou falar para vocês. Tem avós aqui? Tem? Tem sim, tá? Hoje me perguntaram que tipo de avó eu sou. Eu sou uma avó normal, que babo pelos meus netos. Eu sinto, eu tenho cinco netos. Acho eles os mais lindos do mundo, tá? Eu gosto de ficar com eles, eu gosto de fazer as vontades deles. Mas o que eu, não, nem eu, nem meu marido fazemos, é a gente não interfere com a educação dos nossos filhos para nossos netos. Vovós, vocês não podem interferir com a educação dos filhos para os seus netos. Vocês não podem desautorizar as ordens, as orientações dos seus filhos para com seus netos. Porque a nossa vez de educar já passou. Nós já educamos nossos filhos. Agora é a vez de nossos filhos se educarem nossos netos. A gente pode não concordar. Eu sei, a gente muitas vezes não concorda. Acha que não está certo, acha que poderia fazer de uma maneira diferente, acha que eu fiz melhor e que ele deveria imitar aquilo que eu estou falando. Eu sei que a intenção é a melhor, a intenção é de ajudar. Mas é a vez deles. A gente precisa seguir as orientações que nossos filhos nos dão por respeito a nossos netos. Então, vovós, não vamos desautorizar nossos filhos. Não vamos interferir na educação que nossos filhos dão para nossos netos. Vamos ser colaboradores. Vamos ser pessoas que ajudam e que facilitam o tempo em que nossos filhos estão cuidando dos nossos netos. E a escola? Então, a escola, hoje muita gente coloca as crianças em período integral em escola. Mas a escola é uma parceira da família. A escola é parceira da família. Está junto com a família na educação das crianças, mas a responsabilidade é dos pais. Então, se você coloca seu filho numa escola, é bom que você conheça a escola para ver. Primeiro, se você concorda com os valores e os princípios que a escola está transmitindo para seus filhos. Se você concorda com os métodos de disciplina, com a proposta pedagógica da escola, você tem que saber o que vai fazer com seu filho. Olha, seu filho é um tesouro maior do que você tem na sua vida. Você está deixando seu filho por quatro horas, por seis horas, por oito horas, lá no lugar, você precisa saber o que vai fazer com seu filho. O que seu filho vai aprender na escola? Quais são os valores? Quais são os princípios que vai aprender na escola? Isso é assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos. E é bom você colaborar com a escola, participar das reuniões, ir nas festividades, fazer tudo o que a escola geralmente solicita dos pais. E eu estou falando isso porque eu falo bastante com professores e os professores reclamam que os pais não participam das atividades da escola. E os pais não andam juntos com eles, que os pais não são parceiros da escola. Então, a escola não consegue ser parceira da família. Então, precisa estar junto. Por quê? Porque é a responsabilidade da educação dos seus filhos e os sessores. A mesma coisa com a igreja. Você leva seu filho para a igreja, para deixar lá na escola dominical, na salinha, quando uma vez por semana, uma hora, duas horas. A escola também, a igreja também é parceira na educação das crianças. Mas a responsabilidade da educação dos filhos é de vocês. É nossa, de nós pais. O que eu tenho visto nas casas é esse sentimento aqui de culpa. Principalmente das mães. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a mãe não sabe que precisaria de mais tempo para ficar com seus filhos. Mas trabalha. Isso não é um motivo de você se sentir culpada. Isso não é um motivo de você justificar. Você trabalha. Você decidiu. Você tem uma profissão. Você se sente realizada. Você precisa. Você teve uma oportunidade. Você trabalha. Isso não tem que trazer um sentimento de culpa em você. Porque isso leva a uma atitude negativa. Que é a permissividade. Quando você se sente culpado por trabalhar, por estar pouco tempo para ficar com seu filho, você se torna uma pessoa permissiva. E os pais têm falado isso para mim. E as mães, principalmente, têm falado isso para mim. Ah, imagina. Eu fico o dia todo fora de casa. Eu chego em casa. Vou ficar uma hora, duas horas com meu filho antes de dormir. Aí, você acha que eu vou falar para ele, juntar os brinquedos, ou arrumar a mochila para o dia seguinte. Ou ir fazer tal coisa que eu deixei de tarefa. Eu faço por ele, porque ele não vai me amar. Ele vai amar mais a babá, que deixa ele fazer o que ele quer. Ou a vovó, que não tem paciência para colocar limites. Então, eu me torno uma pessoa permissiva. E eu não assumo a responsabilidade da educação dos meus filhos. Então, se você está nessa situação, tira essa culpa de você. Você trabalha. Não se justifique com o seu filho, porque você trabalha. Você trabalha. Você não está abandonando o seu filho. Você está saindo para trabalhar, mas volta para casa para assumir a responsabilidade da educação. Dessa criança. E esse tempo que você tem para ficar com ele, diariamente, uma hora, duas horas. Que seja um tempo de qualidade para você poder educar seu filho nesse tempo. Para que seu filho esteja em contato com você. Para que seu filho possa receber de você essas orientações, a educação. Os princípios, os valores. Para que você brinque com o seu filho. Para que você converse com ele. Para que você conheça seu filho. Para que você seja íntima do seu filho. Nós precisamos abrir um pouco mão de nós mesmos. Para assumir essa responsabilidade da educação dos filhos. Nós precisamos abrir uma instalação dos filhos. Obrigado.